E aí galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje nosso Sunday Paper de número 186, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar se um protocolo estruturado de atendimento da fisioterapia pode melhorar os desfechos nos pacientes de desmame difícil. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica na setinha aqui embaixo e compartilha lá com a sua galera para você discutir esse tema aí, super importante, recebo muita mensagem sobre isso, então aproveita e já manda esse link lá para a galera toda, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, se já está inscrito, traz mais alguém aí para se inscrever com a gente e comenta. Vocês já têm uma abordagem estruturada, sistematizada, protocolada na abordagem desses pacientes, principalmente de desmame difícil, né? Então me conta aí como é a rotina de vocês e bora lá dar uma olhada nesse artigo de hoje que foi publicado no Journal of Critical Care, agora em 2023, e tem fator de impacto de 3.7. Bom, o nosso contexto é o contexto da ventilação mecânica, porque é um dos pilares importantes no tratamento da insuficiência respiratória aguda, é quem vai manter o suporte, o sistema respiratório do nosso paciente enquanto a gente trata a causa dessa insuficiência respiratória, porém a gente não pode esquecer que a ventilação mecânica está associada a complicações importantes que podem aumentar a morbo e mortalidade do nosso paciente, né? Como a lesão induzida, a lesão pulmonar induzida pela ventilação, a disfunção diafragmática induzida pela ventilação, pneumonia associada à ventilação mecânica. Por isso, acelerar a fase de desmame do nosso paciente é muito importante, né? Fazer com que ela aconteça de uma maneira adequada. Aí, aproximadamente 60% dos nossos pacientes, eles têm sucesso na primeira tentativa de desmame. Mas e esses 40% restante, né? O que acontece com esses 40%? A maioria desses pacientes entra no que a gente chama de desmame prolongado, que é aquele paciente que falhou em três testes de respiração espontânea, ou já tem mais de sete dias do primeiro teste de respiração espontânea. E esses pacientes, obviamente, eles têm piores desfechos por esse tempo prolongado, de ventilação e de não saída da ventilação mecânica. Muitos desses pacientes também sofrem da fraqueza adquirida na UTI, que a gente discute muito quando a gente fala da mobilização precoce. E para esses pacientes que estão presos aí na ventilação mecânica, né? A reabilitação também é uma estratégia importante para essa liberação da ventilação mecânica. Então, o objetivo desse estudo aqui foi analisar uma abordagem protocolada e sistemática de atividade física, né? Aqui, basicamente, de atendimento da fisioterapia nos pacientes com desmame prolongado. E a hipótese é que assim a força seria melhorada e, consequentemente, o tempo de desmame da ventilação seria encurtado. Então, eles incluíram aqui nesse estudo pacientes com mais de 18 anos, né? Adultos em desmame prolongado. Eu coloquei aqui como intervenção e controle, mas, na verdade, é um tipo de estudo de antes e depois, né? Um estudo observacional. Então, o que ele vai ver, né? Como intervenção vai ser a adoção desse protocolo sistemático e o controle, o que foi antes da adoção desse protocolo sistemático. Os desfechos, né? Desfecho principal. A pontuação da escala SOMS, né? Que é a Surgical Optimal Mobilization Score e o força no handgrip, né? Na força de preensão palmar. E, como um desfecho secundário, se tiveram vários, eu coloquei aqui, né? Taxa de sucesso no desmame enquanto os pacientes estivessem internado aí na UTI. Então, foi um estudo observacional, né? Realizado num projeto de melhoria de qualidade. Então, eles coletavam os dados, aplicavam o projeto de melhoria e coletavam os dados depois, a gente vai ver. Um estudo unicêntrico realizado em um hospital na Alemanha. Então, esse aqui foi o fluxo, né? Do estudo. No total, 106 pacientes que eram admitidos na unidade de desmame deles, né? Eles têm lá uma UTI de 18 leitos específica para esses pacientes que precisam realizar desmame. A primeiro período de coleta, né? Era antes desse projeto de melhoria de qualidade. Então, 53 pacientes foram avaliados antes da implementação desse projeto, né? De sistematização e fisioterapia protocolada. E a segundo período de coleta, depois já da adoção desse protocolo aí de fisioterapia. Aqui a gente vê, né? Comparando os pacientes da fase 1 e da fase 2, né? Que foi após a adoção, ó. Tempo total de internação, tanto de UTI quanto de UTI de desmame, de 62,2 dias, foi para 47,2 dias, né? Então, diminuiu aí em 15 dias o tempo de internação desse paciente. O tempo de internação na unidade de desmame, ó, de 31,9 dias para 21,6 dias, diminuiu em 10 dias. Mas, mesmo com o SAPS-2, né? Uma gravidade de doente maior, né? Ó, de 32 para 36. Então, mesmo recebendo doentes mais graves, conseguiu-se diminuir o tempo de internação desses pacientes após a adoção de um protocolo sistemático de fisioterapia. A gente vê aqui também no final, né? O tempo de ventilação mecânica, ó, 40,4 e 31,3 dias. Então, diminuiu aí em 9 dias o tempo de ventilação mecânica. Com relação aos desfechos primários, né? Que é a variação na escala SOMS e a força do PIN de gripe, a gente vê que esses pacientes da fase 2, após o protocolo de fisioterapia, tiveram uma maior melhora na mobilidade, né? Avaliada pela escala SOMS, né? Aumentaram 1,7 versus 1,02. Pacientes que não tiveram melhoria, né? Foram só 17% versus quase 38% aqui, né? Então, menos pacientes não responsivos. Com relação à força do PIN de gripe, nas duas mãos, a força do PIN de gripe foi melhor no grupo que realizava o protocolo de fisioterapia sistematizado. Agora, com relação aos desfechos secundários, né? A mortalidade, ó, 15% foi para 3,8%. Então, a mortalidade caiu nessa UTI de desmame também. A incidência de pneumonia, né? Ou sepse por alguma infecção pulmonar, de 77% foi para 13%. Olha como caiu muito, né? Essa taxa de piora pulmonar. Também por sepse, por urosepse, né? Infecção do trato urinário de 41% para 11%. Delírio caiu de 62% para 43%. E a taxa de fraqueza adquirida na UTI de 41,5% foi para 26,4%. Então, a gente vê uma melhora bastante significativa aqui, né? De complicações importantes de pacientes internados na UTI. E aí eles fizeram, né? Uma regressão multivariada para entender quais eram as variáveis que estavam relacionadas com a mudança da mortalidade. E a gente vê aqui, né, que um protocolo sistemático da fisioterapia estava relacionado, né, de maneira aí independente na análise multivariada à diminuição da mortalidade, ou seja, o aumento da sobrevida nesses pacientes, né? Muito interessante ver como a gente pode impactar não só aí na ventilação mecânica, mas como também na sobrevida desses pacientes. Então, a conclusão é que a fisioterapia protocolada e sistemática resultou em melhora do desfecho clínico em pacientes com desmame prolongado. Os resultados foram objetivados com as CONSOMS, né, o Surgical Optimal Mobility Score e o teste de preensão manual. Muito legal esse estudo, né, apesar de ser um estudo observacional aí, mostrando, né, como pode ter impacto da realização da fisioterapia de maneira sistemática, protocolada. O que quer dizer isso? Que todos os pacientes são avaliados, são triados, recebem avaliações objetivas, né, aqui a SOMS, o HandGrip, para receber então a sua intervenção e todos vão receber isso de maneira sistemática também. Isso é muito importante. Não dá para fazer só para um ou outro quando dá tempo. Tem que ser feito para todo mundo, para aí sim a gente ver essas mudanças nos desfechos, certo? Então, não esquece de deixar um joinha aí, de curtir esse vídeo, que isso me ajuda muito, compartilha também para levar a mensagem aí para mais gente, para você discutir aí com a sua galera. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar, né, o que vocês acharam aí dos resultados, como que é a realidade de vocês aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!